A ironia do destino nos leva ao ramal do 13, onde 45 famílias de produtores rurais estão assentadas por 19 quilômetros de estrada de barro. Em um subramal, que fica entre os quilômetros 7 e 8, moram 14 famílias que já estão inseridas no Terra Legal, um programa de regularização fundiária do Ministério do Desenvolvimento Agrário, agricultores assentados há mais de oito anos pelo INCRA. Estamos acompanhados por agricultores sedentos de justiça social e políticas públicas de incentivo à produção rural. Não se passaram nem cinco minutos de caminhada e nós já encontramos sérias dificuldades para continuar o nosso acesso até as residências das 14 famílias que moram aqui no Centrinho. Nessa área é um verdadeiro chavascal. E o agricultor tem que fazer malabarismos para poder transportar o seu produto. Imagine só a dificuldade que o produtor rural tem para passar por cima dessas pontezinhas improvisadas. Eles aguardam até hoje uma posição das autoridades com relação a investimentos em infraestrutura aqui nessa área, nessa região do ramal do 13. Seguimos pela trilha do roçado, um caminho no meio da mata, percorrido diariamente por quem precisa ir e vir com a produção da lavoura. Fardo pesado, carregado por trabalhadores rurais, que mantém viva a esperança de um dia ver a estrada chegar à porta de sua casa. Cássio mora no sítio Coração, abalado de tristeza pelo abandono das autoridades. É muito triste, muito triste mesmo. A gente tem que carregar a saída, tem que carregar o punho na costa. Dois quilômetros lá para fora. E os que moram lá dentro mais, pior ainda, que é mais longe ainda, entendeu? É pior ainda a situação. Então o que a gente quer é uma atitude do poder público, do poder estadual, municipal, que venha olhar por nós aqui nesse centrinho, porque não está fácil não. Todos os anos, em quatro e quatro anos, tem a eleição e eles vêm aqui e prometem isso e aquilo, mas não fazem nada, entendeu? Não fazem nada, nada, nada por nós. E a gente continua de ano e ano sofrendo, entra chuva, sai chuva, entra verão e sai verão e não acontece nada. O vizinho Luiz pensa em criar gado no sistema de pastejo rotativo, usando apenas um hectare de terra para criar vacas leiteiras. O produtor rural também quer plantar, mas não tem incentivo. Vontade ele tem, força também. Virtudes que ainda esbarram nas condições da estrada. Agricultura familiar que deveria crescer ao lado da floresta. Quando eu vejo a comunidade reunida assim, aí me traz um pouco de esperança, né? Principalmente quando chega o ponto de talvez chegar o conhecimento com essa reportagem, pode ser que chegue o conhecimento de alguém que vá pensar um pouco diferente, né? Para ajudar a gente. Construir uma casa nova foi difícil, afirma o produtor rural, que teve de fazer muito esforço para trazer o material de construção com a ajuda dos vizinhos. Aqui é difícil. Para mim trazer essas telhas aqui, foi muito sacrifício. Na costa, né? Preciso de fazer um mutirão com os amigos, né? Para chegar até aqui com essa telha. Porque eu sozinho não ia conseguir mesmo, né? José Vilásio luta há três anos no sítio, às margens da trilha do centrinho. O produtor rural que planta abacaxi, banana e muito mais, não desiste de ver o ramal asfaltado, trazendo insumos e levando as riquezas do interior. A gente pegou isso aqui para a gente botar para a frente, para funcionar, mas o problema é que o ramal que não chega até nós, aí nós temos que ir devagar, né? Fazendo aquela produção que a gente pode, pelo menos colher, né? Para a gente. Porque se você tivesse condições de levar para frente mais produtos, você tinha, tem eu, tem outros por ali que tem muitos produtos, mas para ser carregado no ombro é difícil, né? Pai e filho se emocionam ao final da entrevista concedida ao programa Amazônia Rural. A luta da família Mendonça é pela comunidade. Há poucos meses, pai e filho assumiram a responsabilidade de ajudar a regularizar a situação da Associação dos Moradores e Produtores Rurais Unidos do Ramal do 13, onde as famílias só não estão mais isoladas porque trabalham em sistema de mutirão. É um ramal fechado, um ramal cheio de alagado, então a gente tem que melhorar a situação do meu comunitário, é isso que eu pretendo fazer. O presidente e o secretário da associação querem buscar recursos e meios para ajudar a melhorar as condições de moradia no local. Isso é o sonho de todos nós, na verdade, porque aqui nós temos pessoas que já tem 5, 6, 4 anos, mas nós temos pessoas aqui também que vivem aqui há 30 anos. Então é muito tempo vivendo em sofrimento, muito tempo vivendo com essa dificuldade toda. A nossa comunidade é constituída por dois ramais principais e o subramal, que é o centrinho. Então todos eles passam pelo mesmo problema, as dificuldades são as mesmas. Aqui, o que você plantar, naturalmente vai colher. O ramal do 13, uma estrada vicinal, aberta há mais de 30 anos durante sondagem de minério, está praticamente intrafegável, mesmo tendo na sua entrada uma fábrica de asfalto. Já entramos em contato com eles lá, para ver se pelo menos a gente se chamar nos locais mais críticos. Eles deram as costas para nós. Todas as prefeituras, com exceção aquelas que ultrapassaram os 50 mil, elas receberam as máquinas do PAC-2. Receberam, toda a prefeitura recebeu moto niveladora, toda a prefeitura recebeu reto-escavadeira, caçambas. E criamos um comitê gestor para fazer a gestão dessas patrulhas. As estradas vicinais, nas áreas rurais da Amazônia, estão muito além do serviço de escoamento da produção e suprimento das cidades e comunidades locais. A agricultura aqui, ela ajuda muito. Só que não está ajudando aqui a estrada. Não tem a estrada, não tem a luz, não entra um carro. E aí nós servimos de cavalo, carregando as coisas na marra aí, de qualquer jeito. Quer dizer que nós se arrebentamos todinho, tem gente que já não aguenta mais carregar o peso. Nós temos que melhorar a acessibilidade, fazer o cadastramento dessa família, fazer o georreferenciamento e incluir dentro do programa de obras. O Espigão do Arara já foi atendido parcialmente. É uma área que muitas pessoas já têm acesso à energia elétrica. E com certeza, esse ramal do Centrinho, essas 14 famílias que você nos relatou, serão beneficiadas também com este programa de eletrificação rural. As estradas abrem novos horizontes, com perspectivas de desenvolvimento econômico para quem vive no campo. Elo para trabalhadores que acreditam na inestimável riqueza do Brasil, conquistada com suor nas terras amazônicas. É gente que quer trabalhar, gente que quer produzir, é gente que quer ter o sustento da terra. Mas só que os governantes não querem ajudar a gente, não deixam a gente, entendeu? Porque é muita produção perdida aí dentro. A gente que quer tratar de encontrar um sistema rural.